Olá, amigo turista, está tudo certo com vocês? Tudo bem? Estou na rua da Assembleia, Brasil. O pessoal pede muito. Nildo, mostra a rua da Assembleia para nós. Mostra algumas pousadas. Eu vou mostrar hoje, beleza? Pousada e algum flat. Se eu ver aqui, eu mostro para vocês. Estou em frente aqui ao flat Porto Mar. Esse aqui, certo? Porto Mar. Porto Mar e fica aqui, acho que já é o finalzinho da rua, tá? Ali já é o mangue. E eu vou fazer esse trajeto com vocês até a vilinha, certo? Fica no vídeo, Aço. Let's go! Beleza, Brasil. Aqui, ó, o flat Porto Mar. Aqui é o outro flat aqui, que é a zona da Luga também. Vou deixar o contato para vocês. Aqui do lado, de frente, o Porto Mar, ok? Olha o que é, gente, ó. Olha o contato. Vou botar aqui o som para vocês verem. Beleza? Vamos lá. Vou fazer esse passeio virtual com vocês. Fica no vídeo, olha. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Estão ansiosos para vir para cá? Ou não? Vamos lá, Brasil. Essa aqui é a rua da Assembleia, viu? Vou mostrar alguns flats, algumas pousadas, se eu encontrar por aqui. A galera pede muito, né, Edu? Mostra essa pousada para mim, que fica na rua da Assembleia. Então, videone hoje, mostrando essa rua para vocês e algumas hospedagens. E você que está vindo, seja bem-vindo, APG. Muito bem-vindo a Porto de Galinhas. Essa aqui, ó. Pousada Mar do Sonho Vila, ok? Aqui também. Vamos lá. Já deixa um like de primeira, beleza? Se inscreve no canal, tem vídeo Johnny todos os dias aqui de Porto. Vide Johnny. Vídeo diário para vocês aqui de Porto. Você que está vindo para cá, né? Maravilhoso. Está sempre atualizado, né? Aqui tem um flat, ó. Aluga sepôr temporada. Bacana, hein? Deixa eu contar para vocês também. Casa Porto de Mar, Porto de Galinhas. Ó, gente. Certo? Vamos continuar. Essa rua é bem extensa, cara. Não, mas não tem erro. Direto vai dar acesso à vila. Maravilhoso. E tem alguns acessos aqui, ó. Também dá acesso a alguns supermercados. O Arco Mix. Diz que é o mais em conta aqui em Porto, né? Nunca fiz compra lá, mas falo que é bem mais em conta, assim, o valor. O Arco Mix. Tem um flat aqui na frente. Vou deixar eu contar para vocês também. Eu vou direto, tá? Vou ser direto. Eu acho que aqui lá do... Tô comecinho da rua. Até a vila, acho que uns 10 minutos, viu, gente? A pé. Por aí. Legal. Se eu não me engano, já fiz um trajeto nessa rua, já. Agora faz muito tempo. Teve um inscrito que só se perdeu lá no flat, que eu te mostrei o brilho. Aqui, Brasil, ó. O Arco Mix fica ali, ó. Supermercado, certo? Aqui o Arco Mix, na frente tem uma padaria. Bacana. Isso aqui é flat, ó. Placa de aluga-se, placa de vez-se. Bacana. Vamos lá, vou mostrar mais para vocês. Sem corte, tá? Vamos no espacinho virtual. Com o Nildo aqui. Muito bom. Aqui tem alta placa de aluga-se também. Vou deixar para vocês o contato. Casas e apartamento, ó. Que bacana. Certo? Vamos ficar para frente isso aí. Vamos lá. A Assembleia é essa daqui, ó, gente, ó. Assembleia de Deus. Por isso que é o nome da rua da Assembleia, né? O Rua da Assembleia. Claro, né? Ali, ali pertinho tem uma padaria. Porto Pão. Aqui na frente tem outra com a pousada. Pousada Casa Porto. Olha aí. Praticamente do lado da Assembleia aqui, hein? Essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Casa Porto. Tem o salão aqui. Salão de beleza. Vamos lá, gente. Vai ficar um pouco longo esse vídeo. Mas é legal para você que vai se hospedar por aqui. Então fica aí. Não sai, não. E para quem não sabe, segue o meu Instagram, Brasil. Nildo Duarte. Nildo Duarte. Duarte com dois E no final. É o Instagram mais mostrando o meu dia a dia. Para quem quer me conhecer melhor, né? Eu mostro o meu dia a dia. É bem legal. Também dou dica também de Porto, né? Qualquer dúvida lá, faz sua pergunta se eu souber, eu te respondo, beleza? Tudo dá certo ao Brasil aqui. A primeira rotatória. Tá? Muito fácil. Por aqui também. Acho que é mais próximo. Por lá pra Vila. Mas vamos por aqui. Vamos direto. Vou mostrar essa rua completa para vocês. Eu acho que, tipo... Até a vilinha... Falei 10 minutos, né? Eu acho que mais. É porque eu estou parando, né? Mostrando para vocês o contato. Mas é tudo próximo. Tudo próximo. Tudo muito próximo aqui em Porto. Ah, me pediram mostrar essa pousada aqui, galera. Olha, que legal. Essa aqui, a Amoré. Bonita pousada, hein? Pousada da Amoré. Olha que legal. Piscina aqui, ó. O negócio faz parte da Amoré. Maravilhoso, hein? Top! Essa é a Amoré, Brasil. Bem próximo da Vila. Géria Vila. Olha aí, você que me pediu. Nildo, mostra a Amoré pra nós. Tá aqui, ó. Gostei. Bacana. Show de bola. Vamos lá. Aqui na frente tem mais pousada. Bacana, hein? Ali tá pousada... Ah, Recanto do Aconchego, Brasil. Eu lembrei, a Amoré. A galera pediu muito. Nildo, mostra a Amoré pra nós. Bacana, aqui é um pouco demais. Aqui, essa aqui é a Conchego, Brasil, ó. A Conchego do... Recanto do Aconchego. Aqui na frente tem mais pousada. Oceano, Porto. Oceano, é o Oceano. Oceano, acho. Flat. Esse daqui, ó. Esse aqui é flat, viu? Oceano. Oi, Oceano. 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 Tá valendo, vai. Eita, barulho ali, viu? Os trabalhadores. Aqui, gente, tá o... Pousada, farol do Porto, ó. Esse aqui é farol do Porto. Deixa eu passar o amarelinho aí. Barulho. E aqui, tá o brisa... E aqui, tá o brisa... Meu Deus do céu. Brisa panda. É uma balada, hein? Baladinha de Porto. Muito barulho, né, gente? E aqui tem um... Faladinha de alugas também, flat. Flat Porto. Halloween. Bacana. Galera. Praticamente já chegamos na... Na entrada da vila, hein? Tudo muito próximo. Show de bola, viu? Olha isso. Chegamos praticamente. Ali já é a... Americana Express, ó. Aqui o Mar Azul. Do lado esquerdo aqui tá o... A Localiza. Então é isso, gente. Eu acho que é menos de nove minutos, viu? Ó, até os dez minutos. Onze minutos. Porque eu vim parando, né, meu? Olha o ônibus que vem de Recife, ó. Olha aí, ó. Olha onde ele para, ó, gente. Parou aqui, ó. No Mar Azul aqui. Ele para quase em frente aqui. Em frente... Peixaria do Ramos aqui, ó. Muito fácil. E quando vem de Recife, pega o opcional, né, gente? Porque ele vem direto pra cá. Chegamos, Brasil, ó. Aqui já é a vilinha. Aqui já é a entrada da vila. Aqui tá o Vila de Maré. Hotel Vila de Maré, ó. Top demais. Certo? Seja muito bem-vindo à PG. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Aqui não tem erro. Aqui já é a entrada da vila. Outra referência. Costa Ibiranga. American Express. Ali tá o... Primeiro letreiro de Porto. E é isso. Valeu, gente. Muito obrigado. Fui.